Esta música tem que ser firmada, que é uma música muito especial para nós. É uma música como se estivessem lá em Portugal, como se estivessem lá em Portugal, é uma música top. É top? É top. É top. Então vamos lá pessoal. Pra eleição! Vamos a última música, a última música que está nos lugares, mas a última continua, depois continua. Desomita por favor, né? Quero ver toda a gente que está assistindo. Vá lá pessoal! Vai! Ai, ai, ai! Nenhumura! Ah, ah, ah! Especamos! Mas um parinha! Vamos lá! Chega mais! É o彩iro sempre com toda a respiração Vai! Quando o outro bem vira sempre sobre o coração A gente mais foge o coração Que desciência do mirar e ter mil palavras A noite é lá que tem contigo que não sabe o sol Vai lá no ar, vai lá no ar Vendo de válido, sento e vai saturando Bailando, bailando, bailando Essa é a minha vida, o meu coração Eu vou para o outro bem Vendo de válido, deixa eu te trazer Que lágrino, pôr com a minha Eu não posso mais agora Como a sua mão vira, eu não posso mais E eu não posso mais Como a sua mão vira, eu não sei o que eu não sei E a minha vida, eu não sei o que eu não sei E a minha filósofia, eu não sei o que eu não sei O que é o que é o que é o que é? Muito obrigado! площado todo mundo dentro do marido e não me sento площado площado e não me sento e não me sento e não me sento todo mundo que se impumpen a tua espécie a tua vida na tua vida não me sento Eu quero estar contigo sim, contigo sim, contigo sim. Eu quero estar contigo sim, contigo sim, contigo sim, contigo sim. Eu quero estar contigo sim, contigo sim, contigo sim.